Olá, 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 olá Já sei, hoje você veio fazer a sua limpeza de pele, a sua barba e o seu cabelo Tá bom, tá bom, não, eu posso fazer pra você, posso, posso, posso Posso fazer bem rapidinho, bem rapidinho, rapidinho Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo São três roleplays, três, três, três roleplays É um vídeo de ASMR pra você dormir, dormir Então vamos começar, vamos começar, vamos começar Eu vou começar limpando a sua pele com silêncio amedecido Limpando a sua pele, limpar, vou limpar, limpar Limpar a sua pele com silêncio amedecido, ok? Limpando, 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 limpando Limpando, 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 limpando mais Vamos limpar mais, 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 mais Mais, 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 mais Isso, eu acho que já tá bom Já tá bom de limpar Agora eu vou passar essa espuminha Essa espuma Vou passar essa espuma Nos rosto Pra poder fazer a esfoliação Olha aqui, é um sabonete facial Sabonete, sabonete, sabonete Sabonete facial, facial, facial Nossa, muito cheiroso, muito cheiroso Vamos lá, vamos lá Vou passar aqui, vou colocar aqui na minha mão Isso, isso, isso Vamos passar no seu rosto agora Pronto, pronto, pronto Já passei, já passei Já passei no seu rosto, no seu rosto Agora se nós podemos fazer a nossa esfoliação Eu vou usar Essas duas esponjinhas aqui Ok, 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 ok Pode fechar os seus olhos Isso, pode fechar, pode fechar Isso Bem rapidinho, bem rapidinho Ok, ok, ok Mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ai, já tá bom, já tá bom, já tá bom Já não Tá bom Agora eu vou passar Esse daqui Pra quando você sair no sol Não agredir o seu rosto Tá bom? Porque essa da esfoliação que nós fizemos agora É pra pele secar, secar, secar Mais rapidinho Sem danificar o seu rosto Vamos lá Ok, 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 ok Deixa eu passar a mão Deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu espalhar, espalhar Isso, isso, isso Agora eu vou retirar um pouquinho Vou te retirar um pouquinho Desse produto que eu passei agora Tá bom Eu passei demais Eu acho, eu acho que eu passei demais Senão vou ter que tirar um pouquinho Vou passar com essa água termal Água, água, água Água termal, 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 termal Vou usar aqui esse algodão, algodão E essa água termal, tá bom Ok, 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 ok Isso eu tenho que tomar cuidado Pra não tirar totalmente o produto Tá bom Eu tô tirando só um pouquinho Ai, 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 ai Agora sim, agora sim Agora sim Sua pele está feita, 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 feita Agora vamos fazer essa barba, né Ah, tá precisando fazer a barba Tá precisando Precisando, precisando, precisando Eu vou passar essa água Vou jogar essa aguinha aqui, tá bom Vou passar a barba Vamos lá, vamos lá Isso, 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 isso Só pra molhar, só pra molhar um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Agora sim eu vou passar a espuminha Vamos lá Nossa, tem um cheirinho muito bom, muito bom, muito bom Ok, 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 ok Vou passar aqui direto, tá bom Vamos lá Isso, 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 isso Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso, isso, isso Eita, eita, eita Ok, ok Já tá bom, já tá bom Tem bastante espuma, já tem Já tem bastante espuma, já tem Bastante, bastante, bastante Bastante espuma Agora eu vou passar aqui, tá bom Usar o meu pincel, pincel, pincel Ai, 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 ai Agora vamos raspar, 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 raspar Isso, isso, isso Você quer que raspar tudo? Tudo, 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 tá bom Ai, 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 tá bom, tá bom E agora eu vou passar esse creme Aqui, tá bom Pós-barba Vamos passar esse creminho, creminho Vamos passar um pouquinho de creme, creme, creme Vamos lá Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos agora cortar o seu cabelo Vamos cortar o seu cabelo Primeiro eu vou começar molhando Deixa eu ver como que ele tá Deixa eu ver como que tá esse cabelo Deixa eu ver, tá bom Eu vou começar molhando o seu cabelo Pra gente poder cortar Eu vou molhar bastante, tá bom Isso, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou pentear, vou pentear Vou usar essa minha escova aqui, tá Vou usar essa minha escova aqui Isso, agora vamos cortar, 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 cortar Vamos usar Vamos usar Cortando seu cabelo Eita, desculpa, bati na sua cabeça Desculpa, desculpa Isso, isso, acho que tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu passar a escova pra ver Deixa eu ver como que ficou Isso, isso, isso Agora vamos cortar a franjinha A franjinha, tá precisando cortar a franja Vamos, vamos reforçar essa minha tesourinha aqui Pode ser, tá bom Vamos lá, vamos lá Deixa eu usar Deixa eu ficar com a ajuda do meu pente Isso, isso, acho que já tá bom Deixa eu ver Deixa eu cortar mais um pouquinho dessa franja Deixa eu cortar, deixa eu cortar Isso, isso Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou fazer uma massagem aqui no seu couro cabeludo, tá bom? É uma cortesia da casa Já que você veio cortar o seu cabelo que tá bem É bem relaxante, é bem relaxante, né? Você pode fechar os seus olhos, pode fechar os seus olhos É bem rapidinho, mas é bem relaxante Ok, 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 ok E por último eu vou passar esse fixador, fixador, fixador Vamos lá É, ele vai ficar bem durinho, bem durinho Bem durinho Isso, 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 isso Deixa eu passar o pente, deixa eu passar o pente Isso, 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 isso Ficou perfeito, perfeito, perfeito A sua pele está radiante Radiante, radiante Sem nada de barba, nada As peias, as peias E o seu cabelo tá lindo, tá lindo, tá lindo Agora, 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 agora Agora ficou bonito, agora ficou bonito Ah, o seu pagamento é bem baratinho É só um like Tá vendo como que é baratinho Eu fiz três coisas pra você E você vai fazer uma pra mim que deixou seu like Espero que tenha gostado desse ASMR Se você gosta de roleplay, 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 roleplay Espero que tenha gostado Beijos, beijos E até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a próxima Até a próxima, até a próxima, até a próxima Tchau